Olá, bom dia! Bem-vindos ao final do CL. Graças a Deus, hoje é a sexta-feira. Rolê do CL. Rolê do CL. A quem interessa calar o rolê do CL? Essa é a pergunta que fica no ar. Vocês viram quando nós tivemos problemas técnicos aqui no nosso chat. Acho que todo mundo já matou. O que aconteceu foi o Vitinho, que tropeçou nos cabos, derrubou e tinha nossa transmissão do ar. Mas estamos aqui quase sem vinheta. Uma maluquice. Não sabíamos se conseguiríamos chegar, mas aqui estamos nós na segunda-feira. Começar bem a segunda-feira, porque a energia é boa, o programa já quase não aconteceu. Mas estamos no ar com o nosso rolê do CL. Nesta segunda-feira, dia 22 de janeiro. O janeiro já está terminando. Desespero que dá a passagem do tempo nesta semana. Mas aqui, graças a Deus, todos vocês já estão aqui no nosso chat comemorando que nós conseguimos entrar no ar nesta segunda-feira. Vamos com força para esta jornada do dia 22 de janeiro. Vamos falar, obviamente, sobre quem mandou matar Marielle Franco. Novidades importantes nesse final de semana sobre esse assunto. talvez vocês fiquem decepcionados com o final dessa história, porque tem muita gente esperando que certas pessoas estejam envolvidas na morte de Marielle. Talvez não seja bem assim, mas vamos descobrir em breve. Falaremos também sobre Javier Miley derretendo na Argentina a popularidade do presidente recém-eleito, recém-possado. Menos de dois meses de mandato. Javier Miley. Falaremos sobre ele. Vamos mostrar o Lula plantando uma árvore. Não sei por que botaram essa pauta aqui com a puxação do saco do presidente. Os melhores vídeos, os melhores memes, o melhor que aconteceu durante o fim de semana. Falaremos sobre o BBB também rapidamente hoje no final do programa. O que de melhor aconteceu no fim de semana e hoje de manhã traremos aqui no nosso Rolê ICL. E bom dia para você que fez o programa sair do ar, Vitinho. Tudo bem por aí? Você vai conseguir aparecer ou está com vergonha do seu trabalho? Bom dia. Não, assim, queria pedir desculpa, mas foi algo muito maior do que eu, entendeu? Acho que tem algum urucubaca no Rolê. Mas é isso. Vou dizer que hoje eu estou engraçado, hein? Pessoal do chat se prepare que hoje eu estou bem engraçado. É bom que é a primeira vez, né? A gente já pode aproveitar esse momento inédito. Obrigado, Vitinho. Lá está, atrás do Vitinho, o bruxão da meia-noite, o Antônio Farinatti, o Gabriel Vento, lá na nossa equipe embaixo também, a Viviane Veras, fazer nossa moderação de comentários aqui. E vamos começar chamando também ele, que está rodando o Brasil. É Guga pelo Brasil. Onde você está hoje, Carmen Sandiego ou Guga no Blá? Só velho, então, de referência da Carmen Sandiego, inclusive. Meu querido Deluca, Vitinho, essa audiência é maravilhosa. Estou aqui em Aracaju, Sergipe, a caminho agora da Bahia, voltando para Brasília de carro. É uma aventura, são dias e dias de viagem, para ser exato, quase quatro dias. Mas chego lá, quarta-feira estou lá de boa e estou aqui derretendo, mas não estou derretendo por estar acabando com o meu país. Como me lei, estou derretendo de calor. Pelo menos assim é melhor. Aqui em São Paulo fez um friozinho hoje, falando sobre mudança climática no N1 hoje. Mas agora vamos falar sobre um outro tema muito quente, começando o nosso Tá Pegando Fogo! Como disse o nosso Lucas Rocha uns tempos atrás, o assunto não podia deixar de ser outro, né? Na verdade, o assunto não podia deixar de ser esse. Vamos falar sobre quem mandou matar Marielle Franco e também matou Anderson Gomes, seu motorista. Notícia importante do fim de semana, já repercutimos bastante hoje de manhã. Rony Lessa, o autor dos disparos que mataram Marielle Franco e Anderson Gomes, fez um acordo de delação premiado com a Polícia Federal e vai trazer novos, novidades, né? Novos detalhes sobre o assassinato da Marielle Franco, da vereadora, que aconteceu em 2018. Se homologado pelo STJ, que é quem vai fazer, neste caso, o processo, esse será o segundo acordo realizado na PF que tenta solucionar o caso. O primeiro foi com o motorista desse dia em que a Marielle foi assassinada, o Elcio Queiroz, que foi quem dirigiu o carro, utilizado para perseguir e executar a vereadora. Vamos falar sobre esse assunto com detalhes, Guga, mas começando por expectativas não tão altas. Afinal, o Elcio Queiroz, por exemplo, não delatou quem mandou matar a Marielle e a gente tem a expectativa aí de que talvez o Rony Lessa faça algo do tipo, né, Guga? Pois é, Deluca. O que a gente quer saber do Rony Lessa, a pergunta que não quer calar há mais de quatro anos, é quem mandou matar a Marielle? Quem contratou o escritório do crime para que Rony Lessa e Elcio de Queiroz fossem até aquele local onde eles assassinaram Anderson Gomes e Marielle Franco? Isso foi, claro, encomendado pelo escritório do crime por alguém. Quem é esse alguém? O Elcio de Queiroz, ele passou novas informações, fez um acordo de delação, mas dizia não saber quem era o mandante, porque o contratado de fato seria esse aí, o Rony Lessa. O Rony Lessa é que saberia. Esse era o papo. O Elcio percebeu, inclusive, que estava sendo deixado de lado ali pela defesa e pela equipe de defesa do Rony, viu que poderia ser de puxa de canhão. Tipo, não sou eu na camisa dele que está nessa foto, que estão falando aqui é você na camisa dele, não sou eu não, viu? Peraí, gente, peraí, peraí. Agora, esse cara sabe, o Rony Lessa, ele sabe quem é que o contratou, obviamente, para matar a Marielle. Então, é essa pergunta que não quer calar, a gente quer saber isso. Tem muita gente naquela expectativa de que pode ter sido, quem sabe, alguém da família Bolsonaro. O que a gente viu nos últimos anos que vazou das investigações mostra um outro caminho que não deve-se se chegar aos Bolsonaros. O Bolsonaro, a família Bolsonaro, eles são suspeitos de terem ligação também com o escritório do crime. Inclusive, eles são amigos, eles eram ligados a esses daí, ao Rony Lessa, ao Écio de Queiroz, mas isso não significa que são eles os autores desse crime. Pode ser que o interesse do Bolsonaro nessa história não ser elucidada é porque se cair o escritório do crime que está por trás dessa história, pode ser que descubram alguma outra história, algum outro caso que pegue ali para a família Bolsonaro e não esse da Marielle. Mas essa é a expectativa, a gente não sabe o que vai acontecer, vamos ver o que ele vai dizer. O maior suspeito hoje de ser o autor é o ex-deputado Domingos Brazão. Domingos Brazão, ele já aparece nessa história há mais de quatro anos como suspeito. Ele já foi dado como suspeito quatro anos atrás, o nome dele voltou também de novo aos noticiários no ano passado e ele sim é o maior suspeito por hora. Teria feito isso e encomendado a morte da Marielle como vingança porque o Marcelo Freixo o teria denunciado como parceiro das milícias, teria atrapalhado os negócios dele lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro e aí a vingança seria atacar a Marielle que era a assessora direta do Marcelo Freixo na época que ele fez as denúncias contra o Brazão. Então pode ser vingancinha, saberemos. O Domingos Brazão, só para explicar para quem está assistindo e não conhece esse personagem, ele foi deputado estadual no Rio de Janeiro e hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do TCE do Rio de Janeiro. E aí, Guga, a desconfiança contra o Brazão volta. Hoje de manhã o Guilherme Amado trouxe essa informação uma leitura importante. Nessa nota que foi publicada no fim de semana, foi na Folha, se não me engano, eles diziam que a homologação dessa delação premiada dependia do STJ, não do STF. e é importante, isso parece um detalhe, mas é importante porque quem homologa decisões, quem investiga certas figuras é o STF. Por exemplo, o presidente da República tem foro privilegiado, o senador, o deputado federal, o deputado estadual, por exemplo, ele tem foro no TJ do Estado, no TJ estadual. No caso do STJ, são figuras específicas que tem foro lá. por exemplo, governador, vice-governador e conselheiro do Tribunal de Contas dos Estados. Então, o foro para essa pessoa que seria investigada seria no STJ. Por isso, a suspeita contra o Domingos Brasão volta a ser forte em relação a esse caso. Ele também tem várias suspeitas de ligação com as milícias, por exemplo, já foi investigado em outras operações o Domingos Brasão e ele passa a ser essa figura de interesse nessa história. Tem muita gente no chat aqui, desde cedo, Guga, tem gente falando sobre o porteiro do Vivendas da Barra que desapareceu, sobre o Homem da Casa de Vidro, um áudio que também já tinha circulado há uns dois anos atrás, explicar duas coisas importantes. Aqui, inclusive, o Ronaldo Gabina acabou de comentar isso. e o porteiro? E o Homem da Casa de Vidro? A gente não pode fazer aqui o que chamamos de wishful thinking, de pensamento mágico, a gente imaginar as coisas e as coisas vão acontecer. O que a gente sabe sobre esses dois fatos é o seguinte, o Carlos Bolsonaro, inclusive, fez um post no ano passado falando sobre o porteiro do Vivendas da Barra. Segundo o Carlos Bolsonaro, ele continua trabalhando lá no condomínio e não desapareceu, não sumiu, continua lá, foi ouvido pela polícia e segundo um laudo de 2022, o áudio do porteiro eletrônico não foi com a voz desse porteiro que teria liberado o acesso para a casa do Jair Bolsonaro. Então, a princípio, essa linha de investigação foi descartada, que havia ligação do porteiro com o Jair Bolsonaro com esse crime. Em relação ao homem da Casa de Vidro, segundo também as investigações da polícia, esse homem seria, na verdade, com ligações aí sim, com os milicianos, com o Elcio, com o Rony Leste, com o Adriano da Nóbrega, o Bernardo Belo, que é um dos maiores criminosos do Rio de Janeiro, um dos maiores líderes de organizações criminosas do Rio de Janeiro, com uma ligação muito grande com o Jogo do Bicho, inclusive, a gente já sugeriu algumas vezes aqui na série do Globoplay, Vale o Escrito, ele é um dos personagens principais do Bernardo Belo, desse mundo criminoso do Rio. Isso é importante, né, Google, porque a gente tem que ter responsabilidade. se fosse, por exemplo, no bolsonarismo, que tivesse todas essas ligações próximas ao presidente Lula, os caras falarem, quem mandou matar foi o Lula, acabou, não tem o que fazer. Foi o que o Sérgio Moro fez, inclusive, em relação a Lava Jato e todos os outros procuradores e juízes ligados a Lava Jato. A gente tem que ter essa responsabilidade, né, Guga? Porque pode ser que o Bolsonaro tenha envolvimento? Pode, a gente não descarta nada em especial, porque ele tem muita ligação com esses criminosos que vão ser denunciados sobre a morte da Marielle, mas não dá pra cravar sem ter nada substancial sobre o Jair ou a família do Jair, né? Teve essa história do porteiro que acabou pegando pro lado do Bolsonaro. O porteiro teria dito que o Elcio teria ido à casa dos Bolsonaros no dia do crime, do assassinato da Marielle. Então, esse foi um dos indícios que acabou sendo usado aí pelas militâncias políticas aí pra atacar Bolsonaro e dizer, olha, tem onde a fumaça a fogo, né? É um indício muito grande, é muito claro de que pode estar metido. E aí depois veio essa história de que não, teve uma confusão ali provocada pelo porteiro, ele fez, não foi pra casa dos Bolsonaros, teve um mal entendido, aí teve essa perícia, enfim, até o Sérgio Moro quando era ministro da justiça do Bolsonaro, entrou com processo contra o porteiro, olha só também a pressão que esse cara não sofreu, né? Mas, há uma ligação óbvia de Jair Bolsonaro com gente que tá metida no assassinato da Marielle, o que não dá pra dizer que o Bolsonaro é o mandante. Não há indícios ainda disso, pelo que vazou da investigação, que parece é que é o Domingos Brazão o alvo dessa denúncia e dessa delação. E esse fato que você falou de estar no STJ é mais um indício disso. Quem tem que autorizar é o STJ, voto, ou seja, deve ser um deputado estadual. Ele foi conselheiro do Tribunal de Contas da União, é, da União do Estado do Rio de Janeiro, desculpa. Ele foi do Tribunal de Contas estadual do Rio de Janeiro, conselheiro, inclusive ficou um tempo afastado por denúncias de corrupção. Depois voltou, o Marcelo Freixo tentou de toda forma não permitir a volta dele. Ele é um grande adversário de fato do Marcelo Freixo. Marielle era o braço direito do Marcelo Freixo. Atuou em todos esses casos em que o Freixo denunciou milicianos, inclusive denunciando o próprio Domingos Brazão. Outro denunciado foi o Jorge Pisciani, que com informações dadas pelo Freixo também, numa investigação da polícia, acabou inclusive preso. E o Jorge Pisciani foi quem indicou o Domingos Brazão para virar conselheiro do tribunal. Então, assim, ele pegou o Marcelo Freixo, comprou briga, com a máfia do Rio de Janeiro. Quem morreu foi uma pessoa ligada ao Freixo. Então, o que pesa até agora da investigação é que vazou inclusive uma conversa em que o Marcelo Siciliano teria dito, um outro político do Rio de Janeiro, que foi o Domingos Brazão, que ele teria encomendado por 500 mil reais. Esse seria o valor da morte da Marielle. Então, são esses, é isso que vazou até agora e com o que vazou até agora e com essa informação do STJ ser o responsável pela delação, por liberar essa delação, tudo aponta para esse caminho do Domingos Brazão. Saberemos em breve. E, obviamente, quem mandou matar a Marielle tinha interesses políticos. A Marielle incomodava muito esse poder especial, esse extrema-direita carioca, o jogo do bicho, os milicianos, os traficantes. A Marielle incomodava muito a atuação política da Marielle, incomodava demais essas pessoas. Obviamente, a gente já falou e a gente vai ser responsável aqui o tempo todo, e a gente não vai apontar para nenhum culpado, se a gente não sabe, nem a justiça sabe ainda, imagine a gente. Mas, é importante lembrar que no dia seguinte da morte da Marielle Franco, Bolsonaro, ainda deputado federal e candidato à presidência, foi ouvido pela imprensa. E aí, foram ouvir o que todos os presidenciáveis foram, na época, pensavam sobre essa morte da Marielle Franco para se posicionar. E aí, procurada pela reportagem, a assessoria do Bolsonaro disse que ele estava com intoxicação alimentar. Parece antigo, né, Guga, essa desculpa, de que está com AIA em minha barriguinha. Sempre isso. Parece anterior à facada, inclusive. E segundo o assessor, a opinião dele seria polêmica demais. E o Jair Bolsonaro foi o único presidenciável que não tocou no assunto. Fiquei uma conversa que a Marielle Franco seria candidata ao Senado nesse ano em que ela foi assassinada e aí o candidato que bateria a voto com ela seria o Flávio Bolsonaro, daí um interesse da família Bolsonaro talvez em ver a Mariela fora do jogo, mas a postura do Bolsonaro sempre de desprezo com essa história, sempre chamou atenção lembrando que a gente não tem nenhum elemento que ligue ele à morte da vereadora Mariela Franco né Guga? Francamente é, mas é uma pessoa que não respeita a memória de ninguém é um sujeito que faz guerra política até contra cadáver então ele usa assim a Mariela como escada pra fazer um discurso político que agrada a extrema direita ele usa assim essa história como palanque pra tentar agradar os extremistas que tem na Mariela o símbolo de boa parte daquilo que eles abominam alguém que conseguiu sair de uma condição onde você praticamente não tem oportunidade de se tornar alguém tão relevante como ela se tornou uma pessoa que é negra mulher enfim ela representa ela é um símbolo daquilo que a extrema direita abomina então ela serve claro como escada como como retrato pra se criar uma narrativa uma guerra política pra se fazer a guerra cultural que eles tanto gostam de fazer e aí é claro que a gente vê o Bolsonaro fazendo isso também o tempo inteiro né desde o primeiro momento ali onde ele foi perguntado sobre a morte até hoje ele nunca mudou de postura ele nunca se mostrou alguém capaz nem de respeitar a memória de uma pessoa que foi assassinada muita gente aqui falando sobre o caso obviamente né a Sinara Castilho dizendo que tudo muito estranho naquela operação o Guilherme Pato não saiu nada até agora porque esse caso vai revirar o Rio de Janeiro de pernas pro ar quem sabe chega até Brasília e a Flávia Bula de Carvalho pergunta Vitinho é baixinho? foi algo maior do que ele? ele é um gnomo parece um gnomo de jardim mais ou menos a altura é essa vamos aproveitar e agradecer vocês que estão assistindo aqui o nosso programa e mudar de assunto vou falar um pouco agora sobre Javier Milley viva lá a Libertar Caracom porém está derretendo a Bolsa da Argentina subiu 80% desde a posse de Javier Milley o SP Merval não é o Merval lá da Rede Globo o principal índice da Bolsa de Valores da Argentina bateu recorde na sexta-feira subiu 1.174.000 pontos alta de 3,6% no último pregão o índice disparou 82% desde a vitória de Javier Milley o mercado continua em alta isso não é uma segunda etapa do mercado de investimentos você vê mais sobre o mercado no nosso programa com a Débora Maganha e com o André Campedelli mas apesar disso Guga a imagem do Milley está derretendo derreteu 9 pontos nos primeiros 40 dias do seu primeiro mandato segundo pesquisa realizada pelo Instituto CEOP para o Jornal Argentino página 12 era 61% no dia da posse 10 de dezembro e hoje 52% em dezembro 29% das pessoas diziam que o Milley representavam um rumo equivocado agora 45% quase metade dos argentinos acha que os rumos do Milley estão equivocados a bolsa está gostando Guga mas as pessoas aparentemente não quem diria que elegeu uma pessoa que houve conselho de cachorro morto ia ser ruim para a Argentina né gente pois é né Milley não é todo mundo que vive de bitcoin ou que investe na bolsa é uma minoria absoluta maior parte do povo precisa de um estado que consiga garantir aquelas condições mínimas para você ter uma vida digna né você ter uma garantia de que vai poder comer todo dia ou de que vai ter escola segurança saúde o básico e isso tudo está derretendo não é só a popularidade do Milley né com as medidas com os revogaços do Milley indo contra leis por exemplo que garantiam que um inquilino que alugasse um apartamento poderia ficar ali pagando um peso e poderia ter um tempo mínimo de aluguel isso tudo está sendo revogado ele está querendo criar aquela Argentina livre para que você possa fazer os seus pactos ali criar as suas regras sem que o estado interferir isso obviamente está sendo péssimo para a Argentina a gente está vendo agora que está disparando o preço dos alimentos que está disparando o preço dos aluguéis então é claro que se você perde moradia que se você não tem a garantia mais de que vai ter o alimento no seu prato se você não sabe nem mais se vai ter como colocar o seu filho na escola é claro que isso sim interfere na sua vida você não está nem aí para a bolsa de valores se está aumentando ou não você quer é saber que vai ter ali todo dia condições de por exemplo levar o seu filho para a escola e isso tudo está derretendo na Argentina é por isso que a popularidade dele está caindo tanto a vida real é essa não é de quem está ali atrás de um computador fazendo aposta em investimento o Aps e Eps diz que o mercado na Argentina é menor que o mercado municipal de Jurubatuba quem é da zona sul de São Paulo conhece a Eliane e olha que dissemos que os argentinos eram mais politizados o Klaus Prodgaff diz a bolsa gosta mas a economia não gostou e a Annelise falou adoro esse programa do The Look e do Google obrigado Annelise depois eu faço o Pix por esse elogio com isso terminamos o nosso Está Pegando Fogo e vamos para o próximo quadro que é uma setada de notícias tem vinheta está meio lento o programa que o Vitinho saiu ontem deu uma entornada no caldo cara você não me espera ele vai ele vai está meio está meio esquisito mas ele volta ele volta até segunda-feira que vem ele está melhor ritmo de ressaca ritmo de ressaca vamos voltar na nossa editoria internacional agora no nosso uma setada depois de falar sobre isso no nosso Está Pegando Fogo o maior rival de Donald Trump desistiu da candidatura e declarou apoio ao Titus ao candidato laranja à presidência dos Estados Unidos o Ron DeSantis que dizem que era mais moderado mas era um fascista igual o Donald Trump o governador da Flórida anunciou que apoia Donald Trump para a corrida do partido republicano ele perdeu as primárias ficou em segundo lugar mais 30 pontos percentuais atrás do Donald Trump lá em Iowa na segunda-feira dia 15 o DeSantis publicou no perfil dele no Twitter um pronunciamento dizendo que tem muitas discordâncias pontuais do Trump em especial na condição da pandemia mas para ele está claro que Trump hoje é um candidato muito melhor do que Biden e que ele é a melhor chance dos republicanos de vitória vamos ver rapidinho um trechinho desse depoimento do Ron DeSantis está dizendo que não vai parar de cumprir diz que vai dar o Trump outra chance não tem uma legendinha não então vocês ficam vendo aqui o Ron DeSantis falando enquanto a gente vai falando pode baixar o somzinho do Ron DeSantis isso o Ron DeSantis não consegue fazer igual o Oscar não eu não consigo agora ele fez uma piada não tenho não tenho essa essa capacidade mas aí Guga o Ron DeSantis deixou a corrida presidencial quem está em segundo lugar agora é a Hayley que é a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU mas ela tem só 5% de chances segundo as bolsas de pesquisa de aposta dos Estados Unidos o Edu mostrou hoje de manhã o gráfico pra gente ela tem pouquíssimas chances aparentemente por mais que pareça uma piada de mau gosto o Donald Trump deve voltar a ser o candidato à presidência dos Estados Unidos com muitas chances de voltar à presidência né Guga esse sujeito laranja que estão vendo aí esse laranjão aí de novo mais uma vez é o favorito né pra se tornar presidente dos Estados Unidos a maior democracia né do planeta a mais robusta teoricamente de novo um cheque por conta de alguém que tem um traço neofascista um populista alguém que de fato não tem o jogo democrático como prioridade alguém que inclusive precisa atacar a democracia pra se manter no poder pra não cair é um sujeito que cometeu crimes não deveria nem ter a chance de disputar uma eleição em um país sério né a gente sempre fala num país sério ele estaria preso os Estados Unidos pelo jeito deixaram né de ser um país sério há muito tempo é inacreditável a gente ter esse sujeito ainda podendo concorrer tem claro estados que estão retirando ele da eleição como o estado do Colorado onde ele não vai estar constando na cédula eleitoral por hora ele está claro entrando com recurso na Suprema Corte dos Estados Unidos pra ver se consegue derrubar essa decisão do Colorado mas ele não poderia disputar por exemplo no estado do Colorado a eleição porque lá a Suprema Corte estadual eles tem Suprema Cortes estaduais também lá nos Estados Unidos decidiu assim e aí teremos então em breve uma decisão muito importante da Suprema Corte norte-americana é isso que pode salvar os Estados Unidos se a Suprema Corte decidir que o que o Colorado fez é correto outros Estados que também julgarão o Trump poderão retirá-lo da próxima eleição e assim quem sabe ele seria derrotado ele hoje é o favorito pra vencer o Joe Biden pra derrotar o Joe Biden e contra os outros candidatos nessa disputa pra ver quem vai ser o nome republicano na eleição ele está muito à frente o DeSantis tinha 14% da preferência ele tinha 48% e o restante era dividido entre os outros candidatos então a diferença é gigantesca o DeSantis sabia que não teria chance é menos um maluco no pedaço porque são dois loucos tanto o Trump quanto o DeSantis os Estados Unidos não merecem isso agora o Biden também não é muito flor que se enxergue a Eliane falou que Trump vs Biden disputa-se errado pra ver quem é mais canalha mas o Trump pode interferir muito mais aqui na América do Sul sou forçada a trocar pela sou forçada a torcer pela briga tem um novo personagem que apareceu aí também é o nome da Michelle Obama da ex-primeira-dama a esposa do Barack Obama como possível concorrente aí nas prévias democratas o Biden que não está fazendo exatamente uma gestão memorável nos Estados Unidos pode ser que ganhe uma competidora aí nessa disputa pra indicação né Guga talvez seja um nome que possa reaquecer a briga já que parece favas contadas que o Trump vai vencer tanto a prévia republicana quanto as eleições né então é já tem gente tentando convencer o Biden usa a cascata da idade né usa a cascata de que chega enfim ele realmente já está numa idade avançada é e sai do jogo antes que você passe vergonha de ser derrotado numa reeleição numa disputa onde você tem a máquina do Estado em seu favor o único que passou essa vergonha é muito raro não é o único mas um dos únicos foi exatamente o Trump teve o George Bush né que perdeu pro Bill Clinton e tem um caso ou outro assim de candidatos a reeleição que não conseguiram se reeleger isso é muito raro aqui no Brasil também né a gente teve o Bolsonaro a gente só tem aqueles que são o que estão lá abaixo mesmo né do pior nível da régua que mede a capacidade pra administrar um país então aqueles que estão lá no finzinho da régua são os que não conseguiram é muito raro teve o Bolsonaro aqui também ainda bem teve o Trump por lá pode ter o Biden agora então é melhor pedir o boné né coloca o bonézinho sai de campo e se pudesse é a Michelle Bolsonaro aí sim a gente teria alguém de peso né a Michelle Bolsonaro desculpa a Michelle eu vou isola isola vai pra cima é a Michelle Bolsonaro que surgiu dos Estados Unidos não aqui do Brasil é boa 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 é manda pra lá manda pra lá que seja lá que seja lá seria talvez até não sei se seria menos pior que o Trump eu não sei é uma briga boa né Michelle Bolsonaro contra Trump páreo duro vamos aproveitar e continuar falando sobre eleições agora as eleições regionais aqui do Brasil as eleições municipais falaremos bastante sobre isso aqui nesse ano Alckmin disse que será um prazer apoiar Tabata a prefeitura de São Paulo o vice-presidente Geraldo Alckmin do PSB disse que vai ser uma honra apoiar Tabata Amaral que é pré-candidata a prefeita de São Paulo o Alckmin tratou com naturalidade o fato de que ele e o presidente Lula estarão em palanques distintos ele disse que o Lula vai apoiar o Guilherme Boulos inclusive conseguiu emplacar a Marta Suplicy como vice do Boulos e a Tabata terá ninguém mais ninguém menos do que José Luiz da Atena provavelmente como seu vice-prefeito a batata liberal como chamam lá no Twitter a Tabata Amaral vão todos os palanques inclusive né Guga em Pernambuco o prefeito João Campos do PSB deve enfrentar um candidato do PT e em alguns lugares vai ter o presidente Lula e o nosso querido doutor Geraldo em palanques diferentes né francamente meu companheiro De Luca vai ser meio a meio vai ser um pouquinho lá um pouquinho cá o doutor Geraldo não consegue imitar né nossa eu não sei se é o Lula ou é aquele jornalista lá que vocês viram na semana passada eu não sei mas ele faz um dentinho assim precisa estudar precisa estudar um pouquinho dá estudada Guga eu vou pegar os trejeitos do Alckmin amanhã vai ser o dia agora galera o Alckmin por enquanto tá num palanque o Lula por hora tá em outro mas isso é só por enquanto lá em São Paulo aí né onde vocês estão no segundo turno é provável que Tabata e Boulos estejam juntinhos a Tabata não deve avançar para o segundo turno é muito improvável ela vai mais é construir o nome dela pra numa próxima eleição aí sim está robusta o suficiente para sonhar com a vitória claro que ela vai dizer que vai vencer mas ela sabe que não segundo turno deve ser Nunes e Boulos é bem provável Boulos claro abraçado a Tabata e ao Alckmin é isso que deve acontecer o segundo turno deve sim unir PSB e PSOL e PT enfim e lá Pernambuco por exemplo Recife no caso é claro que sempre tem essa disputa já há muito tempo PT de um lado PSB do outro inclusive essa disputa ali por Recife por Pernambuco por outras prefeituras ali foi o que trouxe uma rusga entre PSB e PT nos últimos tempos o PSB de Pernambuco votou a favor do impeachment da Dilma inclusive a turma de Pernambuco foi favorável PSB rachou na época do impeachment também uma parte votou a favor essa parte inclusive foi essa de Pernambuco um deles um dos grupos do PSB então tem sim essa disputa é tradicional PSB e PT em Recife e Pernambuco e vai ter claro Alckmin de um lado e Lula do outro nesses locais mas num segundo turno a gente sabe que aí fica tudo junto e misturado tem gente falando aqui nos nossos comentários o Silvio Carlos falou que em Recife não tem quem ganha do atual prefeito inclusive o prefeito João Campos é o mais bem avaliado do Brasil provavelmente ganha as eleições já no primeiro turno lá no Recife a Jordana Lima falou que o Guga tem que vir para o Ceará para aprender a imitar o povo é verdade que as pessoas o pior é o que ele limita que parece o Roberto Carlos o Moro parece o Roberto Carlos o Sérgio Moro parece o Roberto Carlos o Fábio Camaro diz que chuchu com batata não dá boa e o Matt Penido diz parece piada isso parece mesmo mas não é não é verdade e falando parece piada essa você vai gostar Guga essa aqui você vai adorar quem é o novo pré-candidato a prefeito de Curitiba sabe quem é? quem é? Deltan Dallagnol o novo olha que tragédia o novo adora passar vergonha e o partido novo resolveu anunciar o Deltan Dallagnol como pré-candidato a prefeito de Curitiba para essas eleições ele pode ser impedido de disputar a prefeitura por questões jurídicas lembrando que em maio de 23 o TSE caçou o mandato do deputado federal e ex-procurador com base na lei da ficha limpa apesar de ter caçado o mandato o TSE não decidiu se ele também será indelegível pelos próximos oito anos neste caso ele estaria proibido de disputar a prefeitura da capital paranaense neste ano mas o pior de tudo é que conhecendo o Paraná como a gente conhece talvez ele seja um candidato forte na disputa lá né Guga você não acha? ele é né não ele é ele é um pouquinho né no Paraná ele foi eleito ali deputado federal e foi ali que ele fez o nome dele é um dos procuradores da república de Curitiba então Paraná é claro que pode cometer esse vacilo a gente não pode duvidar jamais da capacidade dos paranaenses de terem como herói aqueles que eles deveriam na verdade entender que são os vilões mas enfim é mais uma chance do Dallagnol tentar de novo ser relevante o sujeito que apareceu ali na sombra da Lava Jato usou a Lava Jato como palanque usou a Lava Jato como escada tentou inclusive fazer um fundão com dinheiro que eles recuperaram imagina eles iam ter bilhões para se promover fingindo que estavam promovendo a luta contra a corrupção mas uma parte do dinheiro que voltou para o Brasil que eles disseram que retomaram aqui para o país ia ser usado exatamente nesse fundão foi considerado depois completamente legal mas até isso eles queriam esse sujeito de fato soube se promover soube usar um cargo que deveria ser completamente focado só como um serviço de fato público e ele usou em prol da carreira dele e uma carreira que agora é política o Marcos Aurélio não generalize o Paraná por favor eu sempre falo inclusive eu morei muito tempo em Santa Catarina adoro Santa Catarina cresci lá em Balneário Camboriú me formei em Itajaí eu não generalizo o sul do Brasil no geral mas se há algum lugar não dá para generalizar ninguém né mas se há algum lugar exatamente mas se há algum lugar onde o Marcos Aurélio tem chance de ganhar inclusive lá no Paraná estão fazendo pesquisa para senador para a vaga do Sérgio Moro o que que tem em primeiro lugar a Rosângela Moro então assim a gente não sabe muito bem mas a gente sabe como lá no sul do Brasil a extrema direita tem muita força Aline Gomes Paraná não tem limites galera se puder ser candidato ele ganha Ana Paula a facina tá complicado será que ele vai fazer carreata de novo ou um powerpoint pô a gente não tem a carreata dele a imagem da carreata dele mas ele foi castrado ele fez uma carreata com dois carros lá no Paraná foi o primeiro entrou no Guinness Book como a menor carreata do mundo e falou que bombou ainda bombou nossa bombou demais com duas pessoas para a gente fechar o nosso macetada de notícias aqui Guga Noblar um tema polêmico roda a vinheta de polêmica Vitinho mentira não existe polêmica de vinheta de polêmica só pra te assustar mas é uma polêmica que é um debate que sempre acontece em todos os lugares no verão em especial veto a caixas de som na praia se espalham pelo país e dividem opinião de banhistas desde 2018 pelo menos 23 cidades em 10 estados vetaram um aparelho mas os mutirões de apreensão dos equipamentos por guardas municipais ao longo da costa brasileira mostram que a caixinha não vai ser abandonada apenas em respeito às normas desde o começo deste ano fiscais retiraram 38 equipamentos nas areias do Guarujá um dos principais pontos de veraneio aqui do litoral de São Paulo e quem é flagrado pode ser multado por mais de mil reais um balanço divulgado pela prefeitura registrou que foram emitidas 484 advertências no Rio essa história começou em 2022 48 equipamentos foram recolhidos em todo o ano passado quem se recusa as ligar o som pode ser multado pareceu o Bolsonaro o Jair na praia e era a praia do Rio inclusive está certinho 522 reais pode ser a multa ou até 5.221 reais os defensores da medida querem que ela se estenda também a outras fontes de som como quiosques tem gente Guga que diz que essa medida é uma medida elitista porque o pobre vai pra praia com a caixa de som pra ouvir funk pra ouvir pagode se fosse pra ouvir Caetano Veloso ninguém reclamava mas tem gente que defende que a liberdade de umas pessoas não pode atrapalhar a liberdade das outras então se todo mundo meter a sua caixa de um quilo da JBL numa barraquinha do lado da outra vai ficar impossível conversar a praia né Guga olha se for pego escutando Gustavo Lima na praia numa altura muito elevada deveria ser 3 ou 4 mil ou prende ou prende ou leva não dá é desagradável e não é tão elitista assim porque a galera realmente que está levando caixinha de som pra praia enchendo o saco dos outros hoje em dia é uma playboizada muito grande também ou que leva aqueles carros com aqueles sons embutidos ali e faz um paredão na praia também ouvindo música eu tenho sempre um lado mais anarquista de não querer também que a gente fique cagando regra pra tudo não vai ficar enchendo o saco o estado o tempo inteiro eu tenho esse lado eu acho que isso deveria partir das pessoas obviamente não do estado tenha um senso caramba quer ouvir o som ouve mas ouve numa altura que só incomode você e a sua turma ali não vai colocar Gustavo Lima não vai colocar música sertaneja enfim não vai colocar aquela Juliette a Juliette do BBB não vai colocar esse som alto não vai colocar esse som alto respeita a Juliette você não vem falar mal da minha Juliette não vem falar mal da Juliette aqui não a Juliette cantando não vem falar mal da minha Juliette não cantando não dá cantando na praia gente então quem tome esse cuidado não tem que partir do estado Juliette você tem aqui teu principal fã mas gente eu também me amarro na Juliette mas não dá pra ouvir a Juliette numa caixa de som na praia muito alto tenta abaixar o somzinho vamos respeitar quem tá do lado e que isso parta de cada um o estado também cagando regra o tempo inteiro enche o saco a Elisa Racicalini fala aqui ouvir Caetano na praia que deveria ser preso é realmente meio chato ouvir Caetano na praia mas é cada um se tiver o bom senso não precisa de estado pra ninguém é só cada um baixar o seu voluminho tava ouvindo o Megadeth na praia pedindo pra eu desligar uma vez aí é foda não dá se todo mundo tiver bom senso porque a gente não espera duvidir o bom senso mas se todo mundo tiver bom senso todo mundo pode conviver em paz o Vitor Thiago não pode ser um na praia mas pode esgoto despachado tudo certo é verdade e a Maria Helena Schweitzer diz aqui não conseguiram segurar galera na época da pandemia eu vou acabar com as caixas de som não vão é claro que não o Medi Penido diz nesse tema eu sou um conservador de 65 anos eu também eu canto pra pneu nesse tema aí eu acho que o pessoal pode baixar o volume deixar baixinho cada um com a sua barraquinha se você ver que tá passando a sua barraquinha você baixa um pouquinho que aí todo mundo fica feliz durante a sua estada na praia e com isso Guga fechamos a nossa macetada de notícias o programa vai até as 4 da tarde hoje atrasado no nosso programa nós vamos até a hora que a gente quiser aqui nesse programa nós vamos aproveitar que nós temos uma audiência altíssima aqui no nosso programa de hoje para chamar você que está assistindo a lutar junto com a gente 2024 começou com muitos desafios a internet nunca teve tão cheia de ódio de fake news a gente fala muito sobre isso aqui no programa o conservadorismo ameaçando todo mundo aqui no Brasil fora do Brasil mas a gente como vocês sabem nós compramos essa briga e a gente precisa de vocês do nosso lado para defender o jornalismo defender a democracia por isso estamos aqui pedindo e façam no rolê a pessoa falar olha lá o William está conseguindo umas assinaturas vamos dar mais estrutura para o William para o Guganoblar fazer o programa vamos não mandar o Guga e o William embora etc por favor façam isso façam a assinatura solidária aqui do nosso ICL você apoia o jornalismo independente democrático e ainda de quebra tem acesso a mais de 250 cursos nacionais e internacionais na nossa plataforma que está lindíssima de cara parece um Netflix achei belíssima a nossa nova plataforma parabéns a equipe de marketing aqui do ICL que deixou belíssima e além de tudo o Guga não é só isso você acha que é só isso? não é só isso você que vira membro agora do nosso plano solidário anual 62 reais por mês como diz o Eduardo Boreira mais barato que um sanduíche não sei que sanduíche tem esse que o nosso Educom que é 62 é um caro pra cacete sanduíche mas não é caro 62 reais é mais barato que você paga no Netflix se somar no Netflix Amazon Prime que você paga é mais barato que isso aí você tem 250 cursos você vai ter o nosso clube de benefícios a partir do dia 29 de janeiro não sei nem se separar dessa arte aí mas pra amanhã a gente traz vai ter um clube de benefícios de ICL que você vai ter desconto de até 60% e um monte de coisa loja Amazon cinema uma cacetada de coisa vai ter acesso ao aplicativo do ICL vai receber um certificado de mesmo solidário vai ter presentes exclusivos se você assinar até o dia 24 de janeiro conhecido popularmente como quarta-feira você vai receber o livro o negócio do Jair que não é pornografia mas é muito bom o livro do Jair da Dalpiva que é esse negócio que você está imaginando é o negócio super do Jair Bolsonaro autografado pela Juliana Dalpiva nossa heroína do jornalismo investigativo aqui do ICL muito bom travessia de banqueira companheira de Eduardo Moreira e também como para o relógio do fim do mundo de Noam Chomsky um dos maiores pensadores vivos do nosso planetinha aproveitem porque até quarta-feira depois a gente tem o melhor prêmio também né Will que é um date convitinho o date não aí o pessoal não vai fazer isso aí não é prêmio até quarta-feira acessando o nosso link aí qual é o nosso link icl.com.br barra rolê vire membro solidário aqui do nosso Instituto Conhecimento Liberta para ajudar a continuar tudo isso que nós estamos fazendo e tem um videozinho muito bom que o pessoal fez vamos assistir antes de ir para o nosso próximo bloco é hora de dar o play agora a extrema direita segue com força total em nosso país não tem solução e o conservadorismo ameaça tomar conta do mundo a inteligência artificial distorce a realidade que conhecemos a internet está mais repleta de ódio e de fake news do que nunca as mentiras que eles contam beiram o absurdo querem destruir reputações e transformar os bons em criminosos o Júlio Ancelotti atua como um cafetão distribui marmita mas não faz nada para salvar ninguém querem reescrever a história vocês nunca viram uma ação que terminou em violência por parte das pessoas que participaram de várias manifestações por todo o Brasil ao longo do meio a domínio mandar por quase todo a sua sede de poder é insaciável e eles vão fazer de tudo para tentar nos paralisar de medo mas eles não vão conseguir nos parar o ICL está aqui para lutar contra os inimigos da verdade não podemos e não vamos nos curvar não podemos e não vamos baixar a guarda justo agora nossa comunidade é a nossa maior força nessa luta contra os poderosos venha conosco lutar pela democracia em 2024 acesse icl.com.br vamos à luta não terminou o programa não a gente a pessoa falou que terminou o programa não terminou não gente calma é só uma propagandinha comercial é mas aí o Vitinho devia ter deixado um react aqui mas o Vitinho é o que incompetente tem pessoal falando aqui isso é bom quem quem assinar também ganha um corte de cabelo gratuito do Google no Black compromisso nosso fez o assinante solidário aqui do nosso icl.com.br ganha o corte gratuito do Google no Black ganha um dente com o Vitinho e ganha um beijo na boca do William Deluca pode vir aqui cobrar na porta do ICL que eu dou com isso nós terminamos aqui a nossa chamadinha virem assinantes solidários do nosso ICL vamos para o melhor que você não viu que tem uma vinheta com a minha oferta de dar beijo na boca menos 680 pessoas fizeram assinatura galera retirando a assinatura aqui só para não correr o risco no nosso melhor que você não viu é a parte do programa onde você pode mandar suas sugestões como nós estamos com o nosso tempo do programa estourado depois me fala quanto tempo de programa a gente tem Vitinho para eu saber o que chamo e o que não chamo nesse programa 10 minutos tem mais 10 minutos de programa então dá para chamar um negocinho aqui você participa com a gente manda suas sugestões no arroba Deluca William no Instagram ou arroba Deluca no Twitter ou você pode mandar também para o Guga Noblar em todas as redes sociais no arroba Guga Noblar só tem uma rede social aqui no arroba Noblar que é onde Guga? no cu qual é no cu tem Twitter aí no cu é arroba Guga Noblar real Guga Noblar tem um tem um tem um tem um tem um não é um você pode mandar também para o nosso zap zap onze nove oito oito nove nove dois oito nove trex e pode mandar suas sugestões não mande nudes se você for bonito aí pode mandar para o nosso whatsapp com suas sugestões de participação eu vou chamar esse primeiro aqui da Amanda do MBL é porque ela está tendo uma tretinha com o Guga e a Amanda Vitorazo após ser revelado que a Amanda Vitorazo coordenadora nacional do MBL recebeu sete mil duzentos reais de auxílio emergencial do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2020 os internautas deram um apelido para a Amanda a dama do auxílio eu ia falar dama do tráfico eu ia ser processado mas é do auxílio naquele mesmo ano ela declarou um patrimônio de duzentos e quarenta e um mil reais mais das redes sociais e de estar quebrada após a repercussão ela virou trending topic né Guga a Amanda Vitorazo com esse belíssimo com essa belíssima alcunha nova que ela recebeu a dama do auxílio está tretando com você até agora não está? é eles estão vindo para cima de mim também nessa história enfim ela me seguia ela parou de me seguir claro óbvio o MBL está atrás de mim dizendo que eu ajudei a espalhar essa história eles querem dizer que ah é só porque ela não tem o perfil de alguém que pareça precisar do auxílio não significa que ela não precise mas aí a galera da esquerda óbvio que começou a investigar muito sobre ela hoje vieram com papo de que durante o momento ali que ela pegou auxílio no último mês que ela pegou auxílio ela pagou também a prestação a última prestação de um carro dela isso foi divulgado hoje contra ela mais uma novidade só que é claro que o bicho está pegando porque o MBL é aquele grupo que faz o discurso do Estado Mínimo ah Estado Mínimo para tudo a gente sabe que tem milhões de brasileiros hoje que vivem abaixo da linha da pobreza 60 milhões de brasileiros esses sim são os que precisam de auxílio do governo e não é o caso dela ela não está nessa situação por pior que ela estiver se eu sou a favor do governo ajudar todo mundo inclusive a Amanda acho ótimo só acho que é um pouco imoral para alguém que faz um discurso de Estado Mínimo e que não está numa condição tão ruim quanto os outros 60 milhões de brasileiros ir lá e pegar uma graninha para ela é um pouco esquisito essa história agora tem que arcar com o discurso que fazia e com a ação prática que foi a de pegar a grana tem uma galera dando umas sugestões muito estranhas aqui sobre o que as pessoas vão ganhar com o nosso assinante solidário tem uma aqui do Aps Eps que eu não vou ler mas eu deixei separado para mandar para o César Calejão aqui eu vou perguntar para ele se ele topar a gente dá a sua sugestão aqui tá bom a gente deixou separadinha que a gente mandou para o César se ele topar vai aqui depois você lê aqui no chat tem muita gente falando aqui também sobre ainda a Amanda Vitorazo a Ruth Garcia falou que honra a Guga ter o MBL atrás de você o Vidinho por exemplo só tem atrás dele o que? o Serasa pelo menos do Guga quem está atrás é o MBL tem um outro vídeo que eu separei para a gente a gente ia falar sobre as manifestações lá na Alemanha mas o programa está meio estouradinho não falaremos sobre isso eu separei um vídeo que rodou nas redes sociais não fui eu a primeira pessoa que postou mas muita gente postou esse vídeo de uma patroa e sua babá você viu esse vídeo a babá é fit vamos ver que delícia né Guga ser uma influência boa na vida das pessoas a babá tem que correr com o carrinho as pessoas são muito boas a gente fala a mulher está sendo obrigada a correr atrás da outra bicicleta com um carrinho de bebê e está fazendo cádio que pessoa boa né Guga maravilhoso tem os patrões que são muito bons estou ajudando a emagrecer ela falou estou ajudando a perder uns quilinhos não preciso nem pagar o salário sinceramente eu acho um pouco de viagem que talvez não precise nem pagar e olha deixou pelo menos ela está de bermuda pelo menos deixou ela sair de bermuda porque só faltava ter colocado naquelas roupinhas que elas gostam de comprar para mostrar que a pessoa trabalha como doméstica que é uma roupa meio padrão você vê isso muito naqueles naquelas manifestações bolsonaristas andando com uma roupa muito padrão muito igual assim que é geralmente uma calça branca com uma camisa branca mas dessa vez pelo menos deixou sair de bermuda muito altruísta você viu o Brasil está comovido contigo com essa influenciadora maravilhosa as pessoas são completamente sem noção é um absurdo você vê ela explorar um trabalhador dessa maneira gravar um vídeo achando que está se promovendo ainda isso é aquela pessoa que nunca saiu da bolha não sabe o que é a vida real não sabe o que é ser por exemplo uma empregada doméstica uma babau o quão difícil é isso na época do corre aí corre aí com a minha criança enquanto eu ando de bicicleta isso é inacreditável você lembra que na época do golpe contra Dilma a gente nem separou essa imagem na época do golpe dos protestos contra Dilma teve várias imagens que ultra viralizaram do pessoal de verde e amarelo e as babás de branco carregando o carrinho atrás lembram dessas imagens pois é a gente tem que separar essas imagens mas é mais ou menos essa pegada um tema que agora não é engraçadinho mas também está viralizando a gente tem será que a gente mostra o vídeo estou pensando agora mas um PM foi essa imagem é muito rápida a galera é muito rápida essa imagem são imagens que viralizaram na época do golpe contra Dilma agora é o vento agora o vento é rápido Dilma o Vitinho a gente pedia as duas da tarde às seis da noite entrava a imagem que a gente pedia o vento é rápido assim como todo vento conhecido como furacão o PM foi afastado após um vídeo de tortura dentro do batalhão em Matelândia repercutindo a internet se a gente mostra a imagem as imagens são impressionantes é pesado se a gente vai mostrar se a gente vai mostrar a imagem não porque expõe os jovens que estão sendo torturados mas na imagem que a gente tem Guga mostram os jovens sendo asfixiados mostra eles tendo as palmas das mãos e dos pés com um objeto o PM bate neles nas mãos e nos pés de dois jovens e os outros policiais dão risada da cena que está acontecendo um soldado foi afastado ontem no domingo após o vídeo repercutindo nas redes sociais segundo a polícia militar do Paraná o caso aconteceu dentro do batalhão de Matelândia no oeste do estado a gente não vai mostrar o vídeo porque o rosto das vítimas precisa ser preservado a PM diz que o policial foi afastado é o que aparece sorrindo pra câmera se a gente consegue parar só na parte que ele aparece sorrindo não sei vocês veem em Minas e falem pra mim dizem que não tinham conhecimento das imagens e que essa apura quando elas foram feitas abriram também processos administrativos pra apurar ó aí ó esse é um dos policiais mas não é outra imagem que mostra o policial sorrindo ele passa rindo na câmera mas não vou mostrar não porque senão vai expor os os jovens agredidos é curioso que eles não saibam que isso aconteça dentro do batalhão né Guga ter que ser avisado pela imprensa o que acontece dentro do batalhão mostra que o comando não é exatamente muito eficiente né é ou tá fingindo né ou tá porque é óbvio que eles não vão assumir que eles saberiam disso imagina o comando diz não é claro acontece toda segunda-feira a gente tortura quem tá sendo suspeito de cometer crime ou criminosos claro que eles vão tentar tirar o corpo fora e aí quando eu vi essa cena que é horrorosa obviamente me lembrou aquelas aquelas chibatadas que dão né dependendo do país tem uma lei esse policial foi afastado esse aí que tava rindo esse aí eles fizeram no estilo aquela sabe aquelas cenas que você vê em países alguns países do oriente médio que tem uma lei um pouco mais medieval e que permitem há países que permitem sim é que você possa bater da chibatada bater no pé enfim é agredir torturar isso é permitido e aí a gente fala ah o Brasil é um país muito progressista muito avançado não tem pena de morte tem essa questão dos direitos humanos você não pode obviamente agredir um preso claro que não né gente aqui no Brasil na prática é muito pior do que todos esses outros países juntos porque aqui tem pena de morte praticada pela polícia a polícia que mais mata no mundo e eles nem te julgam matam suspeitos ou matam até inocentes muitas vezes então a gente tem polícia que agride que tortura a gente sempre soube disso e enfim a gente tem também por conta de um preconceito de um racismo estrutural a gente sabe que tem gente que não é permitido entrar em determinados locais privados que são tratados de maneira hostil então o Brasil tem tudo tem todos esses tudo isso que a gente abomina e que a gente usava como exemplo para dizer que o Brasil era avançado que não teria na verdade tem tem pena de morte tem tortura tem preconceito tem enfim é um estado que persegue que agride e que poucas vezes é presente para realmente fazer aquilo que importa que é criar oportunidade para a pessoa ou proteger os direitos dela então é mais um mais uma história para a gente ter vergonha do Brasil o Francisco Maggio diz malditos PMs imbecis que assistiam trova de elite se acham capitão nascimento e a Sinara Castilho lembra que o nosso grande Renato Freitas foi quem fez essas denúncias então registro importante a ser feito o Renato tem batalhado bastante para que esse caso não desapareça e para a gente fechar o nosso programa Guga sabe quem lembrou do nosso programa quem lembrou do ICL ao falar do BBB o Chico Barney um dos maiores comentaristas jornalistas das redes sociais lembrou do ICL ele falou estou com tanta vergonha dessa acariação do camarote contra o Davi quero o ICL analisando sua manhã então obrigado Chico Barney pela menção honrosa carinhosa do ICL grande Chico nós não falaremos especificamente sobre esse caso mas trouxe um caso para dizer que não falamos sobre o BBB a gente falou aqui na sexta-feira sobre o estado de saúde mental da Vanessa Lopes participante agora ex-participante do BBB muito psicólogo muito psiquiatra estava fazendo diagnóstico dos participantes do BBB pelas redes sociais mas é consenso para as entidades médicas que um profissional não deve fazer diagnóstico de personalidades da mídia que não são seus pacientes tem um tweet que foi postado deixa eu pegar o nome dela aqui que não está aqui no roteiro da Elisa Bretsky inclusive recomendo que vocês sigam ela falando tem um fio longo nós vamos mostrar o fio todo mas ela diz nesse primeiro que há consenso nas entidades médicas que não devemos fazer diagnóstico de quem não seja nosso paciente o médico deve se abster de dizer que uma pessoa que ele nunca avaliou tem isso ou tem aquilo isso é estigmatizante e desrespeitoso com a pessoa e ela mostra o vídeo embaixo inclusive da Ana Beatriz Barbosa que é uma psiquiatra muito polêmica já foi processada por plágio etc mas que não existe não é respeitoso com as pessoas fazer análise o que mais tem nas redes sociais é a gente querendo fazer diagnóstico dos outros né Guga é muito fácil você achar que vai poder fazer uma análise que é tão complexa só olhando alguns takes alguns cortes de vídeo daquela pessoa que está sendo reproduzido ou em rede social ou na televisão mas é isso que está acontecendo isso gera clique né isso gera audiência só que me parece um pouco irresponsável se você é uma pessoa séria que trabalha seriamente nessa área é você pegar e tentar fazer uma análise psicológica de alguém que seja por conta de imagens de recortes que você viu dela ainda mais num programa de TV como o Big Brother que a pessoa está ali no limite que você também não vai acompanhar tudo que está se passando com ela ali e aquela pessoa que está naquele programa não é exatamente a mesma da vida real já que ali ela está num jogo também tem todo um lado de uma competição que também pode influenciar no teu comportamento enfim não me parece sério uma pessoa que faz isso mas é o jeito fácil de ganhar react de ganhar view de ganhar like de aparecer a Natália Montenegro que diz que é psicóloga e essa Ana Beatriz não é muito bem vista pelos profissionais sérios da área mas quem é muito bem visto por todos e todas e todes e todos com X aqui no ICL é você Guga Noblá com isso terminamos no nosso rolê ICL desta segunda-feira com um monte de problema técnico no começo mas sobrevivemos chegamos aqui ao final amanhã estaremos aqui novamente não é meu pequeno Guga amanhã juntos mais uma vez estarei já em outro estado mas estarei aqui com vocês às 11h30 e espalhem para todos rolê 11h30 tamo junto Deluca um beijo pra todos é a caravana do Guga ele tá fazendo corte de cabelo gratuito pela cidade se você ver o Guga para ele pede um corte de cabelo que ele faz é pra você pode eu tô com a máquina aqui de respaldo resolva o problema eu trouxe beijo também Vitinho nossa equipe do rolê beijo pra vocês também um beijo Will muito obrigado pelo espaço tá sempre fico muito feliz meu Deus eu dou espaço que eu sou obrigado eu não sou aqui se eu demitize aqui mas amanhã a gente tá de volta com o nosso rolê ICL a partir das 12h30 da manhã um beijo pra vocês fui, tchau a extrema direita segue com força total em nosso país e o conservadorismo ameaça tomar conta do mundo a inteligência artificial distorce a realidade que conhecemos a internet está mais repleta de ódio e de fake news do que nunca as mentiras que eles contam beiram o absurdo querem destruir reputações e transformar os bons em criminosos o Gilberto Ancelotti atua como um cafetão distribui marmita mas não faz nada pra salvar ninguém querem reescrever a história vocês nunca viram uma ação que terminou em violência por parte das pessoas que participaram de várias manifestações por todo o Brasil ao longo do milagre a sua sede de poder é insaciável e eles vão fazer de tudo para tentar nos paralisar de medo mas eles não vão conseguir nos parar o ICL está aqui para lutar contra os inimigos da verdade não podemos e não vamos nos curvar não podemos e não vamos baixar a guarda justo agora nossa comunidade é a nossa maior força nessa luta contra os poderosos venha conosco lutar pela democracia em 2024 acesse icl.com.br vamos à luta e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri